É um jogador muito diferenciado, então se eu receber a missão de novo de marcar ele, eu vou dar meu máximo, para que aconteça, não que aconteça lá, mas melhor, né? Vou me pôr o máximo aí, se cumprir lá, e para sair com ele. O que é que você acha que vai ser mais difícil nesse jogo fora de casa? Ah, vai ser o jogo, a torcida deles, a pressão, o time deles também vão querer vir com tudo para cima da gente, para jogar, para querer a vitória, para sair com a classificação, mas eu garanto que nós também vamos ser poder de campo, para sair lá, de dentro com a classificação também. Sem muita empolgação, né? Sem muita empolgação, porque não tem nada a ganhar, um pé no chão, o nosso time é um time humilde, como o treinador Zé também fala, a gente não chegou a lugar nenhum, não ganhou nada, então é humildade, e é isso aí, é tocar o barco para frente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.